E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tenho notícia muito boa pra dar pra vocês. E a notícia, nada mais nada menos, é sobre a Today, que vocês tanto gostam aqui no canal e que eu amo de paixão. Vocês sabem que eu tenho minha Today, tô fazendo esse projeto nela já tem tempo e cada vez ela tá ficando mais bonita. Fala aí, Jack, se a Today não tá ficando bonitona, fortona, lindona. Fala aí, cachorro! Fala pra nós, cachorro! Fala aí! E eu vou explicar pra vocês, tintim por tintim, do que que tá sendo feito na Today e por que ela tá voltando mais forte pra casa. Sim, ela vai voltar mais forte pra casa. E eu vou explicar pra vocês todos os detalhes do porquê que ela vai voltar mais forte e o que que a gente vai fazer. Ô, fi! Você me janei, louco! Doido, é? Ficou uma paixão pra esse negócio de projetinho de moto, galera? Tipo assim, uma paixão muito grande mesmo. Inclusive, eu tô até vendo aqui um projeto já pra Titã, né? Titãzeira aqui, ó, tava abandonada, tava ali, ó, naquele quartinho, tava abandonada. E eu vou começar um projeto nela aqui, semelhante ao projeto que foi da Today, porém, eu acho que eu não vou mexer no motor dela ainda, ainda. O que eu mais quero fazer nela agora é, tipo, relacionado à parte de estética mesmo. Quero mudar as rodas, quero mudar o retrovisor, quero mudar a frente, quero colocar uma pintura ali mais bonita do que já tá. Porque a moto tá filhazinha, né? Mas eu vou colocar uma pintura diferenciada. E a principal característica desse projeto da Titã é que ele é em homenagem à minha tia, minha tia Célia. Minha tia me ajudou a aprender a andar de moto, minha tia me motivou a trabalhar, estudar pra ter as minhas coisas, pra comprar a minha moto. Então, essa moto aqui a gente vai reformar em homenagem à minha tia Célia. E por que que eu falei que o motor dela só vou mexer mais pra frente? Porque eu quero deixá-la bonita primeiro e eu preciso também curtir o motor da Today agora, porque ele acabou de ficar pronto e já quebrou. Então, tipo assim, eu vou esperar a Today voltar, vamos curtir com o motor dela. Enquanto isso, a gente vai mexendo ali esteticamente. Não sei que motor que vai entrar ali, não vai entrar coisa fraca quando for. E vocês não perdem por esperar, então já se inscreve aqui, deixa o sininho ativado, porque, mano, tá vindo muita coisa nova aqui, ó, do projetinho da 99 vermelha. Eu vou dar uma volta, vou dar uma saída aqui pra me falar pra vocês com maiores detalhes o que que tá sendo feito na Today, por que ela tá voltando mais forte. Isso eu tenho certeza que despertou uma curiosidade muito grande dentro de vocês aí. Nessas horas, nada melhor do que a XJona pra fazer essa missão. Você já vem aqui, já quer andar, já quer sair, né? Vamos ligar a nossa máquina do futuro. Fala aí, Jack. Quer andar de XJ, Jack? Quer? Quer? Opo! Cachoso! Quer andar? Quer passear? Vamos ver, vamos ver. Vai lá, rapaziada. Fala, Jack. Eu vou de XJ, filho. Fala! Sai daí, gordo! Sai daí, ô marinha gasolina. Cachorro gasolina. Bom, meu povo lindo maravilhoso, mano. O que que tá sendo feito na Today, que ela vai voltar mais forte? Primeira informação, vai voltar com 361 cilindradas. Isso aí, 361, aumentou 10 cilindradas, né? Tá aumentando, não tá pronta ainda, mas vai aumentar 10 cilindradas. E que mais? Não é só isso não. Então, o Paulinho me arrumou um pistão de BMW S1000 forjado e a gente colocou muitas outras peças também forjadas dentro do motor, né? Se você vê o jeito que ficou o pistão, ó a fotinha do pistão aqui pra vocês verem. Furou o pistão, rebentou, tá ligado? Rebentou. O regaço, acho que era pra ter sido maior, porém, na hora, como o Paulinho já entende bem de moto e tal, ele viu que deu problema, ele apertou a embreagem. Se fosse eu, ia dar uma acelerada a mais e essa acelerada a mais ia fazer, mano, virar um negócio louco dentro do motor. Então, a Today, galera, tá voltando com 361 cilindradas, motor todo forjado, dessa vez todo forjado e com pistão de BMW S1000 forjado original, entendeu? Original e, moleque, agora o trem vai voar, entendeu? Vai voar. Logo, logo ela vai tá aqui e pode crer que daí eu posso começar o projeto da XJ com força da Titan também, né? E só pra constar aí que eu tô andando com os 14 reais de gasolina que eu coloquei na XJ, tá? Você que acompanha aí o canal, viu que acabou a gasolina esses dias, esses dias nada. Ontem, hoje, não sei, acabou a gasolina no meio da rua, mano, acabou e eu levei sorte de acabar, tipo assim, chegando, chegando não, na reta do pôr de gasolina, né? Chegando na reta do pôr de gasolina, acabou a gasolina. 14 contos daqui. E na todayzona vai ser assim, entendeu? Pistão de BMW forjado, motor todo forjado e 361 cilindradas. Ela vai voltar muito mais forte, tá ligado? Muito mais forte. Porque só de colocar o pistão forjadão que o Paulinho arrumou pra gente, já disse que vai ficar mais, tipo assim, mais firme o negócio. Mano, é só chegar na moto mesmo pra gente ver. Infelizmente, quebrou rápido, né, mano? Eu destruí o negócio, o copinho de ferro. Quebrou antes da gente fazer qualquer vídeo com outras motos. E pode crer que assim que ela voltar vai sair vídeo. Inclusive, contra uma Titan que tem aí em Londrina, hein? Vai ser um, vai sair, não sei. E eu acho que a today pode talvez até perder, mas eu não arrego, meu amigo. Não arrego, entendeu? E, mano, o negócio vai ficar zica, velho. Vai ficar zica e dessa vez a today vai vir pra ficar. Se for pra estragar o motor dela, vai estragar depois de um tempão. Mas não vai estragar assim agora, não. Porque não vai colocar esse negócio no dinamômetro e tem que pegar mais de 200 km por hora. Senão, eu não sei, eu boto fogo na today. Já vão salvar isso aqui, que se não pegar, vão fazer meme. Mas é isso, rapaziada. Vai dar bom, vai vir mais forte. 361 cilindradas, 361 e tudo forjado. Moleque, o negócio vai voar, vai voar. Deixa nos comentários aí se vocês acham mesmo que eu devo aceitar esses desafios que estão me fazendo aí de outras motos que tem na minha cidade. Em Maringá também tem várias motos aí. Eu vi umas mensagens aí do pessoal. Vocês acham que eu devo botar a today pra... Pra ter um louco o carrinho andando sozinho, meu Deus? Vocês acham que eu devo botar a today pra arregaçar junto, rapaziada? Não. Me dá que coloca, hein, mano. Tô todo louco pra ver mesmo o bicho pegar com ela. Eu senti que, tipo assim, que de torque ela aumentou muito, muitíssimo. E que o negócio vai arrastar muita moto, entendeu? Antes, só o kit da CF230, aquele que o Lucão tinha feito pra gente, que ficou top também, já deu pau na CB300. Só com esse kit. Já deu pau na CB300. Então, agora que ela tá voltando com 361 cilindrada, a CB300 com certeza vai ser um alvo muito fácil. Viu? 300 aí, ó, vai ser fácil de dar pau na 300. E eu quero pegar mesmo, tipo assim, fazer o teste contra a meiota. A meiota, eu quero fazer o teste com a meiota. E também, se der sucesso, contra a meiota F800. Aí, eu já não sei, tá ligado? Porque, né, difícil uma moto mexida ganhar de uma 600 pra cima, né? Só se a moto tiver o cão no motor. Aí, ganha. Dá, mas eu já não sei, entendeu, galera? Vamos ver, vamos ver como que vai ser. Ó a estrazinha vermelha. Vamos ver como que vai ser. O negócio vai vindo, vai roletar tudo. Vai acelerar pesado, filho. Estrazinha vermelha, essa aí mesmo, que ainda vai dar um talento lá. Deixar a minha zica, velho. Zica. Eu vou achar essa moto muito flezinha, mano. Sério. Eu curto essa moto demais, velho. É por isso que, tipo assim, que eu comprei ela. Te juro, velho, que é. É por isso que eu comprei ela. Ó, que bonita. Você é louco. Esse projetinho vai ficar show, mano. Ó, pega o rouco. E aí, rapaziada, o que vocês acham? Vocês acham que a Tuday vai dar pra brincar contra a minha... Ó, tá mesmo ou coisa da minha cabeça? Tô viajando. Não sei, talvez eu esteja viajando. Talvez eu esteja equivocado. Mas eu acho que a brincadeira vai ser bruta. Vai ser bruta. Eu acho que deu pra entender certinho o jeito que a Tuday tá ficando e o jeito que ela vai voltar aqui pra casa. E eu tô muito ansioso pra esse momento chegar, tá ligado? Eu tô muito ansioso. Enquanto isso, vamos esperando. Eu vou dar uma brincadinha aqui, galera. Com as minhas Airsoft aqui, ó. Tô aqui, ó. Tem que ter minha Airsoft aqui, minha pistolinha. E esse aqui, que é algo, sabe? Não quero ver aqui na pistola, mano. Se eu tô com a mira top. Vamos fazer um teste rápido? Eu vou ser um pouco ousado. E eu vou tentar acertar esse isqueirinho aqui, ó. Colocar o bichinho aqui. E eu tenho que acertar de longe, galera. Eu tenho que acertar de longe. Será que eu consigo? Vamos fazer o teste? Mas antes, eu vou colocar aqui a minha máscara, né? Porque o pessoal tava brigando aí que a gente tava sem óculos, não sei o quê. Vou colocar a minha máscara aqui, moleque. Você, Cameraman. Pega aqui, ó. Coloca o óculos aqui, ó. Aí. Tá de óculos o Cameraman. Olha lá, rapaziada. Lá no isqueirinho, será, mano, que eu acerto? O quê? Jack! Você viu isso, Jack? Jack do céu, mano. Acertamos o isqueiro, velho. Acertamos o isqueiro, Jack. Cachorro. Acertamos o isqueiro. Eita! O bichinho com a lasca do isqueiro, velho. Aí sim, moleque. Aí sim. Eu tô ficando bom nesse negócio. Acabou. Acabou até as bolinhas, mano. Ó. De primeira, mano. Essa, nem eu esperava que eu ia acertar tão fácil. Porque esses dias eu fiz um teste desse e eu não consegui acertar nem a pau. E bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas informações que eu dei aqui sobre a Today, sobre o que que tá acontecendo e o jeito que ela vai vir pra casa. Se você quiser que eu traga alguns vídeos com as minhas Airsoft. Vocês viram que eu tenho duas Airsoft muito legal. E eu posso tá trazendo mais vídeo aqui pra vocês. Ó. Tem até um alvo aqui. Vocês têm uma noção se eu tô brincando com o negócio. Olha o jeito que tá esse alvo. Eu tenho dó do zumbi aqui nessa parte, né, rapaziada. O zumbi, olha lá, tá todo picotado, mano. Virou um negócio. E bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então fica ligado. Eu vou dar nessa. Muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.